Você pode revirar o mundo Não vai encontrar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Acredito que este amor não morreu Acredito que seus desejos só eu Acredito que a briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Não vai encontrar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme terror Coração tá de ponta cabeça Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não me ama Eu duvido que seus sonhos não chama por mim Eu duvido que você não me ama